O que é que você falasse um pouco que a expectativa sua para o jogo de hoje é um amistoso, mas não deixe de ter sua importância, que você falasse um pouco para a gente, qual a expectativa para essa partida? Para a gente, é um orgulho muito grande de estar participando desse evento, continuando a nossa preparação para a Liga Nacional, faz parte da pré-temporada e vamos tentar fazer um gozo para a Cacuã. Em termos de Liga Nacional, vocês, lógico, entram como teoricamente favoritos, você destacaria mais algumas outras equipes que poderiam brigar com vocês pelo título? Olha, tem a Portiana, né, que disputou agora sempre na Superliga contra a gente, que é uma equipe bem organizada, um treinador muito bom, que é o Jair Rico, além de excelentes jogadores. Existem outras equipes também, o Praia Clube se reforçou muito bem com o time, jogadores com os dois índios, né, o Fixo e o Pivoa. Esse aqui é o geral de saúde, mas a gente o leva... Sim, o que eu vejo, assim, uma maior dificuldade hoje são essas duas equipes, além de outras também que no momento eu não lembro mais, mas vão ser as duas que mais vão complicar hoje na cidade. E, montando um pouco o foco, falando um pouco de seleção, você analisa a atual fase da seleção, a renovação, o que, de certa forma, a seleção está passando? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Eu fiz parte da primeira renovação que o PC fez, assim, que ele chegou em 2005, que foi a minha primeira convocação da seleção, foi em 2005, e eu fazia parte desse processo, né, hoje eu já estou auxiliando os nomes que conseguem ganhar, então é sempre interessante essa renovação para sempre, a criação de sempre novos jogadores, de sempre novos talentos, é muito interessante e é interessante que eu recebi essa oportunidade para eles o quanto antes, né. Eu fiz uma pergunta para o Denis, e eu vou repetir para você. Você destacaria alguns jogadores que, de certa forma, estão crescendo com essa renovação, estão surgindo nessa fase nova da seleção brasileira? É, o que eu tenho de exemplo da nossa equipe é o Darlan, que é um jogador muito habilidoso, e que chuta muito bem. Hoje é o que eu destacaria, que eu conheço hoje, da turma mais nova, o Cabriuva também, é muito habilidoso, entre outros jogadores, mas esses dois são os que mais estão nos apontando como o maior potencial para dar certo na seleção. Bom, Thiago, eu te agradeço aí, e desejo boa sorte na partida de hoje, mesmo sendo amistoso, mas acredito que é sempre mais tranquilo. Como você mesmo falou, mostrante, obrigado por falar no esporte pessoal. Valeu, obrigado, um abraço todo e espero dar um bom espetáculo para vocês.